Senador Requião, em primeiro lugar, eu me sinto muito honrado com esse convite de participar desse seminário e dessa mesa, com figuras tão brilhantes como esse político eminente, que é o deputado Ciro Gomes, e o meu amigo Márcio. Para mim, é um privilégio poder participar desse debate. Eu acredito que foi naquele seminário histórico que o senhor promoveu lá no Paraná, Curitiba, logo depois da crise, alguns meses depois da crise, que na minha fala eu dizia que eu vi essa crise como não a maior desde a Grande Depressão dos anos 30, mas a maior de todos os tempos no capitalismo. Eu dizia isso não por futurologia, pelas coisas que viriam a acontecer, mas pelas coisas que já haviam acontecido. Essa crise, desde o seu início, ao contrário da crise da Grande Depressão, afetou diretamente o coração do sistema capitalista, que é o sistema bancário. Nos anos 30, não quebrou um único grande banco americano. Não quebrou nenhuma grande corporação americana. Quebraram milhares, milhares de pequenos e médias empresas e médias bancos. 9 mil bancos pequenos, mas bancos sem qualquer repercussão nacional ou internacional, sistêmica. Dessa vez, um único banco que explicitamente quebrou, que foi o Lehman Brothers, provocou uma avalanche mundial de quebradeiras ou de ameaças de quebradeiras. No sistema americano, muita gente se esqueceu de que os dois maiores bancos americanos privados, aliás, tudo lá é privado em termos de banco, Mas os dois maiores bancos americanos, Citigroup e Banco América, foram estatizados. Depois devolveram. Mas o Tesouro comprou 40 e poucas ações do Citigroup e 30 e poucas do Banco of America. Os outros bancos foram salvos pelo FED. 19 bancos comerciais americanos, que era o núcleo do sistema bancário americano, todos estavam virtualmente quebrados. E a quebra deles, virtual, provocou na Europa quebras reais. Os dois maiores bancos ingleses quebraram e foram estatizados. O Barclays e o Scotland. O segundo maior banco alemão, o Commerce Bank, foi estatizado, está estatizado até hoje. Então, se você considerar que o banco é a alma do sistema capitalista, esta crise é maior que a de 1929. Eu vou dizer qual é, porque isso ficou claro no curso da própria crise. No caso dos Estados Unidos. Já agora nós estamos falando do coração do sistema capitalista como um todo, que é a economia americana. O rescaldo dessas quebras bancárias foi 6 trilhões de dólares de títulos hipotecários subprime que estão no mercado ainda hoje e que ninguém sabe se vão ser pagos ou não. Dos quais, 3 trilhões e 500 bilhões de dólares são duvidosos. Dos quais, 1,5 trilhão de dólares é perda certa. É por isso que a economia americana não sai da crise. Porque o sistema bancário americano está voltado para si mesmo a fim de impedir-se de quebrar. Eles são obrigados a fazer lucro a curtíssimo prazo, porque eles não têm condição de se capitalizar no mercado. Então, o que eles fazem? Como é que eles estão ganhando dinheiro? Vocês viram que há poucos dias o Morgan entrou numa negociata com títulos derivativos de 3 bilhões de dólares. Mas como eles estão ganhando dinheiro sistematicamente? Estão ganhando dinheiro no mercado de câmbio. No mercado de câmbio são 4 trilhões de dólares ao dia. Um pequeno fim no mercado de câmbio é um monte de dinheiro em termos de lucro. Eles estão ganhando dinheiro em arbitragem com títulos públicos. Pega dinheiro a 0% no FED e aplica a 3,5% no Tesouro. Estão ganhando dinheiro intermediando bônus de grandes corporações, que pegam dinheiro no mercado para não fazer nada. Porque elas estão com a caixa de mais de 2 trilhões de dólares e não têm em que aplicar, porque o mercado está em baixo. Não vão investir para as prateleiras. Essa é a configuração americana. E a configuração europeia? A europeia, o desequilíbrio europeu começa muito antes dessa crise. Começa com a Alemanha se tornando grandemente supervitária em relação ao resto dos países europeus e os outros deficitários em relação à Alemanha. Mais ou menos 200 bilhões de dólares por ano. Alemanha em cima do resto da Europa. Quando chega a crise, tem uma crise de pagamento privada. Não tem nada a ver com o Estado. Não tem nada a ver com irresponsabilidade fiscal. Isso pode ter alguma coisa a ver com os gregos. Não com os outros. Virou fiscal por quê? Porque a crise privada obrigou os Estados a socorrerem os bancos. Virou uma crise fiscal. Bom, e essa situação está preservada até hoje. Essa configuração crítica, inédita no mundo, ela começou a ser enfrentada de uma forma muito interessante. Não tinha, como o Márcio disse, você não tem um hegemon para organizar o mundo. Não tem hegemon. Os Estados Unidos não podem mais ordenar a economia mundial, tal como ordenaram metade da economia mundial no pós-guerra, com influência na outra metade. Então, você tem que criar um corpo de governança mundial. E esse corpo apareceu, com um primário da necessidade. Esse corpo é o G20. O G20 é um escalonamento de países que representam 90% da população mundial e 90% da economia mundial. E 20 pessoas dá para sentar em torno de uma mesa, conversar e chegar à conclusão. Não é a ONU, com 200. Não vai ser nunca a ONU. Vai ser alguma coisa tipo G20. As três primeiras reuniões do G20, se vocês pegarem os comunicados finais, vocês vão ver o seguinte, oito a nove vezes, em cada um desses comunicados, está mencionada a palavra cooperação. Vamos cooperar. E cooperar em sentido de quê? Cooperar no sentido de políticas de expansão fiscal. A reunião de Washington, reunião de Londres, reunião de Pittsburgh. Esse foi o consenso do G20. Aí vem 2010, primeiro semestre de 2010, reunião do G20 em Toronto, Canadá. Dissensão alemã. Tinha mudado a política inglesa. O Cameron ganha do Brown. Os trabalhistas perderam. Entre os conservadores. Sarkozy na França. Esse trio impôs uma mudança de rumo dramática à política europeia. Não era mais política de estímulo fiscal, mas política de austeridade fiscal. Com isso, uma recuperação débil, que já vinha ocorrendo na Europa e também nos Estados Unidos, caiu de novo em recessão. A partir de decisões políticas. Por isso, há pouco tempo, eu estava conversando com um grande economista americano, James Galbert. Eu estava dizendo, ele estava fazendo uma entrevista no Rio, até promovida pelo senador Requião, foi, né? E eu estava dizendo para ele o seguinte, o que você acha mais grave? É a crise ou a política que está sendo usada para combater a crise? E, indiscutivelmente, o grande problema é a política usada na Europa para combater a crise. Por que a Europa? Porque você tem o trio dos países industrializados avançados. Depois eu entro nos emergentes. Mas esse trio é Estados Unidos, Europa e Japão. São os negócios entre eles, é o comércio entre eles que puxa a economia mundial. Pelo menos assim era até a pouco. Quando eles todos entram em crise, a Europa entra em crise por um lado, os americanos entram em crise por um lado, e o Japão já está em crise há três décadas. Não tem como puxar a economia. Essa situação leva a quê? O que é, trocando em miúdos, uma política de austeridade fiscal? Porque as pessoas pensam assim, não, vamos ser, tem que fazer uma política de austeridade fiscal. Imagina o governo não fazer a austeridade fiscal. Isso faz parte do fetiche da terminologia que se usa para enganar os trouxas. Política de austeridade fiscal significa, não é que cortar gastos públicos, não é forçar o corte de gastos mal feitos. É para cortar a quantidade de gastos. O Estado tem que gastar bem, não tem necessariamente que gastar pouco. Então, quando você corta em linha o gasto público, o que você faz, na verdade, é reduzir o mercado interno. Ao reduzir o mercado interno, você reduz o emprego. Ao reduzir o emprego, você reduz ainda mais a demanda interna. Aí, desestimula o investimento, desestimula mais ainda o emprego. Isso é que é a política de austeridade fiscal, dentro da terminologia que eles usam. E é isso que está acontecendo na Europa. Quais as consequências disso para nós? Se eles reduzem o mercado interno deles, eles deixam de comprar da gente. E vão querer aumentar as suas exportações para a gente. É muito simples. E é este, mais do que o financeiro, porque o financeiro a gente tem ainda uma base de reserva suficiente, o grande risco que nós corremos, que é a destruição do que resta do nosso parque industrial. Através de um dumping de exportação, a partir agora, não só da China, mas da Europa. E não só da Europa, como também dos Estados Unidos, cujo governo colocou como meta dobrar as exportações nesses cinco anos. E está efetivamente dobrando, pelo menos para nós, em menos de cinco anos, dobrar as exportações. Esse é que é o risco que nós temos que enfrentar. Bom, como é que enfrenta isso? Nós não podemos simplesmente fechar a nossa economia às importações estrangeiras, porque seríamos páreas do mercado mundial. Mas a gente pode fazer essa coisa inteligente, senador Requião, que a Argentina está propondo e que o senhor vai discutir na semana que vem, que é o seguinte, aumentar a TEC, tarifa externa comum, pelo menos no nível do Mercosul. E fazer aí uma outra coisa que seria mais inteligente ainda, reduzir a zero o nível das nossas tarifas para dentro. Porque aí a gente reforçava o nosso comércio intra-Mercosul e colocávamos algum tipo de dificuldade para o aumento das importações que vem nesse dumping europeu e esse continuado dumping chinês que está aí. Bom, isso significa o seguinte, a nossa saída é aprofundar o processo de integração da América do Sul. Esse é que é o nosso caminho. É claro que tem dificuldades para isso. Tem três países que mais ou menos escaparam do processo de integração através de tratado de livre comércio com os Estados Unidos, que é o Chile, Colômbia e Peru. Mas a gente está fazendo um truque através de um projeto de lei que está sendo, que foi iniciativa inclusive do InterSul e que está tendo curso aqui no Parla Sul, que é a gente criar um estímulo forte aos investimentos produtivos na região da América do Sul e fazer aquilo que o Márcio disse, quer dizer, deixar de ser simplesmente, no âmbito do Mercosul, um acordo comercial superficial que não entra para dentro das economias e tornar realmente integração produtiva, integração econômica, fazer o que a Europa fez. Muitas vezes as pessoas esquecem de como é que foi o fantástico projeto do mercado comum europeu, não estou falando da União Europeia, é outro projeto, completamente diferente. Um era o marco social-democrata, o outro é o marco do neoliberalismo. Mas o projeto espetacular europeu surge com a integração da indústria do carvão e do aço, indústria básica e indústria energética. Algo desse tipo é que a gente teria que tentar aqui na América do Sul. E isso aí é infenso aos tratados de livre comércio com os Estados Unidos. Eu acredito que se a gente tiver algum tipo de programa, planejamento, estratégia de integração, em que as empresas produtivas da região possam se integrarem efetivamente, através de mecanismos de subsídio, de incentivo. O problema comercial, o fato de ter tratado de livre comércio com os Estados Unidos não chega a ser tão importante porque eles não terão como participar desse programa de investimentos produtivos. Porque a gente poderia criar obrigações para esse tipo de projeto, inclusive a obrigação de você qualificar a mão de obra local nos projetos de integração produtiva, que é o que a gente está propondo também. Bem, eu queria encerrar, fazendo um comentário mais amplo, em termos de perspectivas globais. Eu acho que o mundo está atravessando uma mudança profunda de paradigmas. Eu não digo que o capitalismo vai acabar, mas eu estou tentado a dizer que o neoliberalismo, ou o capitalismo neoliberal, vai acabar. Por quê? Porque nós estamos inesoravelmente, em vários campos, caminhando para algo que é o oposto do que foi o paradigma central da Idade Moderna, que era a ideia da liberdade individual ilimitada. Nós estamos caminhando para a ideia da cooperação inesoravelmente, em vários campos. No campo da economia, está claro, como eu disse antes, vai ter que ser alguma forma de cooperação no nível do G20. Já começou, inclusive, a reverter essa reversão da política alemã. Na reunião do G8, que é um núcleo do G20, já foi absorvida a ideia de Hollande, o novo presidente francês, de enfatizar o investimento em lugar de simplesmente a austeridade fiscal. Eu acho que isso vai ter reflexo no corpo inteiro do G20. E eu acho mais ainda, quer dizer, dependendo do resultado da eleição americana de novembro e da eleição alemã do ano que vem, pode dar uma reversão total em direção de políticas cooperativas. Isso do plano da economia. Mas no plano ambiental, é óbvio que você não tem saída, a não ser pela cooperação. E vou dizer mais ainda, no campo científico, na área genética, é impossível você conceber um futuro indefinido aí, com liberdade absoluta de pesquisa, com genes humanos. Alguma forma de código de ética tem que ser estabelecido para você controlar isso. E isso só pode ser feito de forma cooperativa. E mais ainda, no campo geopolítico, no campo da guerra. Nós tomamos uma situação no mundo parcialmente nuclearizado, você tem sete países nuclearizados, entre países... E a característica da arma nuclear é uma arma para não ser usada. Ela não pode ser usada. Entre países centrais, entre países que estão nuclearizados, não tem como você imaginar uma guerra entre Estados Unidos e China, ou entre Estados Unidos e Rússia, ou entre China e Rússia. Uma guerra entre Paquistão e Índia, que seria mais palatável, vamos dizer assim, entre aspas, não aconteceu, numa circunstância em que quase ocorreu, naquele atentado fantástico, de matar, naquele hotel lá de Mumbai, mais de 200 pessoas com forte suspeita de participação do serviço secreto paquistanês, a Índia, em outras circunstâncias, se não tivesse arma nuclear, teria ido à guerra. No entanto, não foi à guerra. A guerra, a situação nuclear, é um dissuasor de guerra real. E onde você tem uma impossibilidade, quer dizer, completamente nova na história, de não poder fazer a guerra, a única alternativa que você tem, para você aumentar a sua segurança, é a cooperação, como fazem os Estados Unidos com a Rússia, que ajuda, inclusive, na manutenção dos acionais nucleares russos. Então, eu acho que, a curto prazo, estamos vivendo momentos extremamente dramáticos com essa crise, acho que essa crise pode durar longamente, vai depender do que vai acontecer no mundo político nesses próximos dois anos, se não, serão mais quatro anos de angústia. Imagina-se o Partido Republicano ganha nos Estados Unidos e se a América se reelege na Alemanha. O impasse está criado para mais quatro anos de crise econômica mundial. Mas, de qualquer forma, eu sou levemente otimista em relação ao quadro político, que eu acho que pode mudar. Agora, eu sou bastante otimista a longo prazo, porque eu acho que o resultado disso tudo vai ser uma idade da cooperação. Obrigado.